E aí, você, você mesmo que gosta daquela cassinagem, lhe convido para cassinar com a gente aqui na Bet365. E usando o cupom Anarapio na peruca daste, você ganha bônus na primeira recarga para poder cassinar com excelência. São diversas mesas de blackjack, poker, jogos ao vivo, slots e aquela fezinha que não pode faltar com diversos mercados para você potencializar a odd para ver se dá tudo certo. E lembrando que cassino é lugar para pessoas maiores de 18 anos, então muito cuidado também com apostas, porque cassino não é garantia de lucro, então muito cuidado, apostas com responsabilidade apenas para se divertir. E quer se divertir? Convido vocês a cassinar com a gente toda terça e quinta, às 19h, aqui na twitch.tv. Então vem comigo cassinar na Bet365. Mose, estamos iniciando nossa cassinagem sentimental na nossa querida e maravilhosa Bet365. Agora, de fato, chamamos a gráter. E usando o cupom Anarapio, mesmo procedimento, você ganha bônus na primeira recarga, você cadastrou usando o cupom Anarapio, fez a recarga, vai ganhar o bônus para fortalecer mais ainda a cassinagem. Lembrando que cassino é lugar de pessoas maiores de 18 anos, muito cuidado com apostas, porque nunca é garantia de lucro. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, então muito cuidado, sempre com muita responsabilidade, jogo responsável sempre. E é isso, você vê a loucura que acontece aqui, não é garantia. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim, e vamos de sentimento nobre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu quero saber o seguinte. Tem dinheiro aí? Rapaz, eu já perdi dinheiro hoje, mas ganha também. Não se preocupa, não. Vamos recuperar! Vem o Zofveniente! Binho, eu tô aqui, eu tô aqui pra recuperar. Tá? Vai se recuperar com R$45,00 ainda? Já vou, eu tô com R$500,00 e R$45,00. Ah, então você recuperou já, pô. Já recuperei. O problema é que pra recuperar tem um negócio chamado refil, foi um peso da... Pelo menos é feio, né? Tô dando dinheiro aqui no cristal, mas daqui a pouco eu vou pra isso. Não precisa roubar a da mulher, né? Isso é verdade, velho. Já não precisa mais... Tô depositando dinheiro aqui no cristal. Imagina só o cara de mal com a mulher e ter que falar com ela. Fala um refil, amor. Aí é foda, hein? É uma hipótese ou é uma... Não, é uma hipótese, né? Ela amamentando e o R$50,00 pedindo dinheiro. Porque os caras não pegavam o... Eita, torras. Não pegavam o usuário da galera, porque ficava derrubando a conta. Eu tive que jogar na conta dela. É foda, né? Ah, Lou. Tentaram com a minha também, velho, mas aqui não funciona não. Só tentaram. Só tentaram? Ah. Lou. Na verdade, tentaram com a minha e da outra lá. Caralho. Agora eu vou ganhar dinheiro, vou. Muito dinheiro. Chegou um e-mail lá dizendo, ó, tentaram entrar na sua conta, foi nada. Na Betina? Aham. Ah, isso aí é o que aconteceu com nós, normal. Eu tô aqui, velho. Naquela mesma semana, pô. Foi, foi, foi. E eu nem caçando que você estava. Não, esse cara tentou com todo mundo, pô. Ele foi pelo nome, pelo nome nós. Ele tentou de todo mundo. Eu ia falar pra você que se caísse um 2, eu ia ficar tão feliz que eu tinha 30 conto nele. Eu também. E não 30 conto, tinha 5 conto, mas não ia dar boa, né? Eu tava aqui, velho. Não tentou com você porque ele chama você de magão, magão? O cara não sabe como é que tá. É, isso é verdade. É bala de máscara do Clube Fim? Eu tava perdendo dinheiro ali, mas tem aqui o jogo do sapo. Eu vou lá. Do sapo? Esse é o problema, velho. Depois daquela figura do sapo... Ele vai sapear. O Vitor se anotou lá, né, Vitor? Mas em qual? Velho mil ou velho normal? Depois não diga que eu não avisei. Seis de oito, vai ao mil ou vai ao normal? Sempre no mil. É sempre no mil, é sempre no mil. Nossa, velho. Agora tá um jogo de 5 da peste. Só 5, 5, 5, 5, 5? Cadê nossos amigos aqui? Cadê o Zampa, velho? Uma mais aqui, pra ver. A próxima vai ser com o Enflip, hein? Com o Enflip, tu vai ver. É agora? É agora? Tá falando do Palmeira, hein? Tá falando do Palmeira, hein? Tá só com sua peste. Eu tenho um real a mais de com o Enflip. Tá falando do Palmeira. Tão bom. Que porra é essa? Olha o Renatinho aí. Valeu, Renatinho. Deixa aí, né? É vitamina D. Valeu, Renatâncias. Renatâncias. Olha o Pachinco, Renatâncias. Atrazei-me, atrazei-me. Você tá no Crazy Time já, velho? Boa noite aos amigos aí, viu? Boa noite. Boa noite, Kevin. Trazei pouquinho, quase nada. Fala, Kevin. Porra, tá faltando só uma árvore. Uma árvore africana. É agora, Buu. Vitor. Você quer ver o Palmeira? Oi. Quero não, obrigado. Oi? 5 iguais, e aí? Nossa, tá baixo, hein? Ô, Kevin, vou perder 10 real no Mafia aqui, se foda. Vai lá, vai ver. Caralho, viado, essa máquina do nadão aqui. Só pav. Tá bom. Foi de quanto, mano? Acho que foi 2 reais. Volta, volta. Eu só cliquei. Volta, volta, volta. Eu vou fazer o esquema aqui. Vou abrir, tô abrindo. Torraga, torraga. Meu amigo. Pô, ganhei 122 reais, viado. Que coisa. É horrível, cara. Eu botei 2 reais e voltou 122. Dá bom, irmão. Agora eu posso ir na fronteira, de graça. Olha aí, ó. Você vai voltar na fronteira? Eu vou ter que ir. Mano, velho. Não, não, não. Ajuda, meu amigo. Por favor, velho. Ah, não, não, não. Sério, de novo, velho. Deixa o cara. É novo, velho. Deixa o cara. Ele gosta de apontar dinheiro, pô. O cara quer voltar. O cara quer entrar nos Estados Unidos, pô. Eu acho que o Vitor ficaria rico na época do Telex Free. O pior é que na época do Telex Free, quando eu conheci, já era tarde. Já era otário. Já era tarde demais. Agora, tinha um cara que jogava comigo na época, o Mel, que ele todo... Vou aqui trabalhar. Aí, durava 10 minutos, ele voltava. Já trabalhei. Eu digo, já? Ele é, pô, Telex Free. Estou fazendo 3 mil por mês. Eu digo, pô. Tem um cara conhecido nosso que é assim também, um tal de Jab. Não, mas aí... Diz que é programador. Mas ali não é Telex Free, não. Olha, fumou um ar de traque, viu? Ela chegou ali e resolveu. É o Wife Free. Esposa Free. Eu não sabia o que a gente, desculpa. Como é que é o Jab, o Jab é pro... O Jab é pro... Renato, eu já vi como é que vai estar hoje, que o Cristal tá muito bom, não. E eu mesmo não vi nada ainda, como é que tá hoje. Eu só dei uma profetizada pro Vito lá já, igual da última vez. Tá falando de mim aí? Jabu, a gente tá falando bem de você. Tá, né, Vici? Tô falando bem de você, Jabu. Tá, né, Vici? Tô falando de ser programador, Jab. Ó, a Gate só falando. Desenvolvedor. O pessoal tá falando bem de você, Jab. Você é igual pro... Desenvolvedor, você desenvolve em... É java, é jabu. Jabu. É javu. É javu. É javu. É javu. Não sei onde os caras inventaram isso aí, velho. 6 de 8, 8 de 6, né? Pra ver. Você vai mesmo? Eu já tô aqui. É só você dizer, ok, que eu vou. Então vai. 8 de 6. É 6 de 8. Eita, já cliquei aqui só pra aquecer a mais. Pra crazy não, eu vou que isso aí. A Bet3BS, no Gates, é uma das empresas que mais me pagou, sabe? Ô, Kerbou. Ô, meu amigo. São Paulo, acho que vai nessa, né? Ai, meu Deus. Não, não. Pra dar sorte, Victor. Quem vai nessa? São Paulo, acho que também vai nessa, hein? 3 agora. É, ele não. 4. E aí, ele fica na tela cheia pra vocês. Será que aquele jogo de 0 a 0 e toma um gol no final? Ai, pai. É isso. Fica em gol que a bola bate nas costas do cara e entra, né? É. 1, 2x. Sei não, eu sou o Paulo. Tá com o time, pira. Ah, não. Mentiu, mentiu. Mentiu pra caralho, Victor. Era um azul. Não, mas calma. Recuperou o que botou ali, não deu um trocado. Calma. Até a hora que chegar, vai chegar. Na hora que bater o 5x, não tem que ter. 3x5x, duvido. Duvido. Até porque tá longe. Não, não chega, não. Olha, Victor. O negócio aí é... Aí é famoso 5, né? Toma. Não é isso. Ah, filha da puta. Ah, ele veio no lugar do amarelo, cara. Que filha da puta. Você pega o amarelo, pega o vermelho, era dinheiro só um caralho. Vai tomar no... Eu acho que ele já fez o que ele tem que fazer, né? Se... Agora eu ligo o duplicador e dá mais 5. Mais 5 de... De 10, porra. Esse raspando prata é o bom? É o bom. Geralmente é. Ah, tranquilo. Não, mas... Já já começa também. Antigamente era prata de barro, né? Mas ele ganhou dinheiro. Sim, eu ganhei. Companhão. Já teve hoje, que tu é onde? Nem ameaçou? Nem ameaçou, ele... Tranquilo, ele pagou, mas despagou. Eu acho que eu tô ali, velho. Eu acho que eu vou... Não, não, estão, não. Eu vou ter que ir na fronteira. Manoel, Manoel. Chegou o momento. Chegou o momento. Manoel, ajuda-me. Eu preciso... Mere na grama, lá, cerca. Muita vecina. Muita vecina, Manoel. Manoel, ajuda-me. Jogador, se fosse mônica. On the way! Eu peguei o bônus aqui. Eu preciso ir para... Eu preciso ir para... La América. La América, per favor. Mas é de 80, velho. É pra se tu ver. Filha da puta. Sou louco, por dia. Mas eu estou batendo. Lembra que essa máquina é 15.000x, né? Quem? Miserável. Essa máquina maldita é 15.000x. Nada, é, Zez. O Mafia é 15.000x? Eu acho que é. É 15 ou é 10? Pagar isso aí é que é... Não, ela é gigante. Depois de ver a entrada... Não paga alguma coisa, homem. Só que ela nunca paga. O problema é esse, mas ela é... Manuel, onde andas? Manuel, ajuda-me. Eu preciso de tua ajuda para atravessar a fronteira. Los federales andam muito atrás de mim. Eu consigo ouvir o latido del cachorro. Los peros. Los peros. Anado. Nossa. Anado do céu. Você pega da meiula ali, hein? Você viu, velho? Porra, mas vai passar então um combo nesse caralho? Porra, Manuel. Manoel te deixou na bola, Vitor. É, Manuel foi embora com teu dinheiro. Caralho, o Trump estava... Caralho, o Trump estava certo pra caralho. Construir um muro e mandar imigrante pra casa do caralho. Mandar imigrante pra casa do caralho. Vai se fuder. Ele sempre teve certo. Ele sempre teve certo. Aí a Europa foi lá e deixou o Estado Islâmico chegar. Aí o Ramaz pode invadir. Pode dormir aqui na praça. Vai tomar no cu. Desculpa. Que isso, cara? É só um... 100 reais pra ele. É o horário pagante na planilha, bolo. Bora ver, bora ver, viu? Gates of Troy. Fago demais, Cam. É bom de 200, viu? Cara, os outros devem estar ganhando dinheiro, né? Vai faltar nesse silêncio todo. O que? Oito merrede, né? Ele tá chorando por causa do Palmeiras. Esse... Ele tá chorando do Palmeiras, velho. O cara enrolou pra caralho, velho. Tá triste falando que roubaram. Roubaram. Nada dele se fuder. Roubaram. Por esgate. O que é que tá chorando? O Atlético Paranaense foi um expulso agora. O Atlético Paranaense levou uma expulsão. É, Jô, se ele vai ficar no snike, não sei o quê, não sei o quê. Aqui não pagou nada, não, bolo. Aqui tá ruim, bolo. Aqui não pagou nada, não, bolo. Também tá... Não vai ver, né? Já falta nove giros. Não tá dos melhores, não, Rubinho. Boa. Tá começando a melhorar. Esse detalhe aí, velho. Por isso que eu tô esperando o Zanfavim, pô. Vê ele jogar pra poder gastar tempo. Agora tamo aqui, ô BG. Tamo agora na 365, pô. Fala, Anderson. E aí? Nunca se sabe, né? Opa, joga o raio agora do vídeo. Qualquer raio. Filha da puta, velho. Tava 17 contas ali. Tava, né? Tava avisando aí sobre isso. Você aposentou, foi da cara de rapariga. Ele tá murcho, Fábio. Ele tá murcho demais, Fábio. Quando cê quiser que ele combe, cê me avisa que eu vou te assistir pra ele combar. Pois agora sim, tá combando, mas não tá mandando raio. Tá esquecendo ele do raio. Levanta a suvaqueira, fila da puta. Agora ele vai levantar, que não tem nada. Meu Deus, cara. Tá foda, Zezé. Calma que ele vai pegar o roxo. O roxo pra caralho. Opa! Oi. Olha aí. Calma, Fábio. Opa! Calma, Fábio. Calma, respira. Respira. O que foi, Fábio? Nada não, velho. Nada não. Binho tá ganhando dinheiro. Tô real virando 350 aqui. Binho tá ganhando dinheiro lá. Binho tá ganhando dinheiro lá. Binho tá ganhando dinheiro lá. E a gente tá aqui. Binho tá... O que tu depositou, ele tá pegando. Binho, eu deixei esse dinheiro que você tá sacando aí. Fábio, eu deixei lá uma parte, tá? Tô deixando isso, hein? Eu deixei um merendo nele. Deixou um troco lá. Um pouco. A little bitch tá vendo negocinhos. Nossa. Ele não comba nada, né, velho? Agora ele abraçou a causa. Ele abraçou pra caralho. Negócio, ele já pagou o que tu pagou. 434 real com 2 real tá bom, né? Olha ele ali. No peixe. Já foi pro peixe salvo, ele já? Meu Deus do céu. Rapaz, eu tô achando que o horário da caracidade é outro mesmo. Porque no final de semana, geralmente, ele toma, né? É... Eu tô nesse... Aí era um isquim, Renato. Eu tô nesse horário aí dele tomar... Caralho, eu só perguntei que ele ia dar o tomão, velho. É, mano. Máfia ainda não, Renato. Máfia. Ô, Renato, esse bicho tá dando mais escata 100 e um escata duplicado, velho. É, porra. E é melhor que a possibilidade de vir o raio levantado é maior, pô. Não, a partir do momento que ele tá te dando mais escata, a chance de vir o raio é menor, tá? Me dá um... Então... Porra, passou 2 escata, filha da puta. Se ele tá vindo mais escata, é o contrário, pô. Não, pô, mas eu ouvi tu falar, se você não botar no duplicado, a chance de vir o raio mais alto é maior, ele disse, pô. É? É. É, porque ele vem meio... Exato. Mas ele não tá vindo mais escata pra você sem duplicar? Eu tava no peçal no meio já, pô. Foi só um comentário. Calma, Renato. Calma. Então, Fábio, vamos lá. Pra ganhar dinheiro agora, hein? 10 de 150 reais. Vai lá. Tá, porra, velho. Ou é ganhar dinheiro ou fica ali, zumbinho? Não tem... Exatamente. É, é, 50%. Ou é ou não é? Ô, Bo. Ô, Bo, 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 Bo. Porque vai ganhar dinheiro na casa. Alguém ganha com isso? Na maluquice, na maluquice. Vai pro velho velho e dá 3 de 15. Velho velho? É. Vitor, entrou, Vitor. Olha aí, ó. Renato. Tudo mais baixo. De lógica não existe, não. Me assustei aqui, me assustei aqui agora. Não estou aí, eu também aqui. Assustei, eu pensei que ia vir mais duas fotos ali com bônus de 10 contos. Meu Jesus. Gira umas 3 fatos de 2 reais. Não, ele é assim mesmo. Não se preocupa, não. Ele é assim, bô. Ele tá chorando do Palmeiras até agora. Aí, tem pressa não aqui, ó. Ai, não tem pressa aqui não, isso. Manda mensagem mesmo. Manda aí, não tem pressa não, pô. Fica tranquilo, tá? Pai, por quê? O Palmeiras não tem mudança. Se eu tiver um compromisso aqui com a galera, a gente vai ajeitando a base aqui. Eu tenho compromisso com a casa aqui, não é com você não. Desculpa. Desculpa aí, velho. Desculpa aí. Eu pensei que era patrão esse de semizinho, né, não? Eu não sou patrão de ninguém, não. Eu não sou nem patrão meu. Botafogo, calma aí. Ai, que não. Botafogo, calma aí. Esse cara é tipo assim, um pegou no ovo e pega na boca do outro. É, né? Dá uma grudadinha agora. Agora, bu. Ele chegou xingando, né? Não bota esse áudio, não, velho. Aquela de dezão, de dezão. Faz duas semanas que tá essa porra desse som com mensagem. Não, não, não. Já aqueceu, bu. Já aqueceu. Bota pra fuder no rabo desse velho aí. Cê tá querendo que eu bota pra fuder aí, meu? Ó, 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 ó. Não foi? Ó, segunda, ó, ó. Aê, Renato! O que aconteceu aí? Pra onde foi? É dinheiro, pô. Ai, mas por um pouquinho não veio o rosto ainda. Ah, uuuh, por que que não veio uma, mano? Mas calma, tá pagando. Mentira, velho. Tá pagando. O Binho jogando em dez reais é um negócio já assustador. Ai. Então, vamos ser felizes. Deixa ele. É, ele escuta pra caralho. Ih, é. Tá jogando, não. Tá tomando uma peia pro São Paulo. Tá feio. Boa, bora. Você ganhou 280, dá pra rodar mais. Boa, aí cê vai descer pra cinco, dá uns três, quatro giros, e aí cê volta pra dez. Volta pra vinte. Dez nada. É. Então, peraí, cara. Não, não, não. Vamos ganhar dinheiro, pô. Vai lá, relaxa, eu tô ouvindo sua voz, Renato. Fica tranquilo aí. Vinte real, Binho. Vinte real. Bora, 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 bora. Cinquenta giros de cinquenta reais, Binho. Ah, vim. Não tem que ver. O Forba é tão, né? Porra, não vai vir. Tá no salumé ainda? Eu tô no salumé. Acabei de chegar no salumé. É, né? Vai aquecendo aí, Zan. Eu chego já, vim. Tô indo aí, Zan. Tô indo aí. Eu quero... Já, já acabo de ir aí. Eu preciso de um sugo ou de um empurro. É que empurra, Zan. Aí que quiser, Zan. Se o que mais tem, a gente tem que ir pra empurrar, vim. Tá precisando. Testa que duplica, Binho. O sugo não tá, não, vim. Testa que duplica, Binho. Testa que duplica. Eu preciso do sugo ou do empurra? Quem vai dar? O suga ou o empurra? É. Quem que vai sugar aí? É. O Paulo falou que ia dar o sugo. Por que a mensagem de Moscante é assim? Cheia de não sei o que. Eu espero não ter sugado. É, resgatou o negócio ali, ó. É, Moscante parece que é frango. Porque, primeiro, que ele é especial, tá? Não, fica tranquilo. O Teleton não é nesse período agora, não, tá? Faltou só o Fred Nicasso, Zanfa. Olha aí. Fred Nicasso. O que foi isso aí, Fred? Eu não sei de onde foi isso, não. O que foi isso aí? O pior é que eu não consigo me lembrar. Ah, o pegou. Fred Nicasso pegou. Pegou o Nicasso. Pegou o Nicasso, 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 Nicasso. Calma, Zanfa. Nicasso, Nicasso. Fique feliz, Zanfa. Quando pega o Fred Nicasso, pelo menos uma vez em minha vida, dá bom, né? É. Eu queria pegar o Fred Nicasso, pelo menos uma vez em minha vida. Eu nunca peguei, não. Eu tô tranquilo. Deixa ele aí com o Zanfa. Essas fotos vai ter que vir. Mas de onde saí, irmão? Eu trouxe aquela bicha burra lá, mano. Tu tava fazendo o quê? Merendando, né, velho? Acho que eu tava jogando e merendando. Tava jogando e merendando. Acho que aconteceu alguma coisa muito foda. Mano, isso aqui é tipo bola na trave aos 53. Antes de você ir, dá umas três, quatro vezes aí, com duplicou. Eu acho que você vai pegar o bobo. Eu acho que vai pegar o escata, velho. Eita! Renato, tu bissegui. Não é o Nicasso que paga mais. Eu vi. Não é? Não é esse. Só faltou-lhe um raio. Nossa, se ele mandasse um raio agora, eu ia cagar no bobo. Porque a merda tava pronta aqui. Pinho, qualquer raiozinho. Até um 2x era bom. Ia, pô. Mas um 500 era melhor. Não, mas assim, vamos pedir meio. Não, tem que pedir de verdade. Tem que pedir com o coração. Pô, esse é o problema. Eu vou pedir com o coração, então, pro nego no jogador de Lada hoje, não. Boa! Calma. Caralho aí, cara. O azul vem, não vem não. Calma. É, pelo amor de Deus. O esguio, cara. O esguio. Ah, e o roxo podia ter vindo. Podia. Vamos fazer isso aí. Boa, vamos fazer uma jogada aí, Bo. Vamos proibir o nego de usar o esguio, vamos? O esguio. Vem, Bo. Bora. Foi dois jogos ontem na conta dele, pô. Esse é o problema. Não sei futuro, aquele ali. Tá melhor o que o esguio não? Pagar. Já tá melhor ou ainda tá baixo? Bom, 25 paga. Bora, bora, bora. Eu também acho. 4 de 25. 4 rodadinhas de 25. Eu tô com o mano, vai. 4 de 25, vai. Joga um raio, raio. Quanto é raio? Caramba, velho. E você também tá cheio de cachorro. Binho, é agora, pô. Ele já pagou as de 25, Binho. Ele já pagou as de 25. Ele pagou, ele pagou. Ele já pagou 4 de 25, velho. Ele quer. 4. 4 de 25. 4. 4 de 25. 1 de São Paulo? Gol. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Gol, 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 gol. 1 a foi. Bota fogo. 2 a foi. A foi, a foi. Escuta a coisa se bora, ó. Obinho, pra neutralizar. 3 a foi. Acho que é o NJV, é um pedacinho só, né, velho? É, tá quebrado aqui. 100 reais, foi assim, ó. Então faz o seguinte, Binho. Calma, Binho. Tira o multiplicador e clica em cima ali, dormiu. Ah, entendi. Faz o seguinte também, abaixa o seu calçãozinho e me deu o bumbum. Eu, Binho, Binho. Oi. É isso aí, Binho. É foda, é foda. Duas coisas que você não pode brincar com o Fábio. É viadagem dele, que ele fica, ele se transforma. Ele se transforma. Ele se transformou. Babando porra no teu c... Brincadeira, Binho. Brincadeira, Binho. Vai jogar o Raio, vai jogar o Raio. Vai jogar o Raio, vai jogar o Raio. Essa semana... Não, mas aí eu acho... Só emoção aqui. Vai ser bom o São Paulo perder pra um porra de um, sei lá o que, só um lureio, não sair da vida, aí, sei lá que caralho de time nacional, uruguaio. Nacional. É. Isso aqui, o cara ganha quando essa máquina? Agora o São Paulo ganha. Ganha hoje, pega esse botaculho aí na próxima. Chama o Renilson aí pra gente cassinar. Tá começando um bote aí de time perdedor. Tá começando um Renilson, cala a boca. Chama ele aí. Tô falando aqui, fica atravessando. Chama ele aí, vai, liga pra ele aí. Eu já mandei mensagem pra ele faz uns dois dias, ele não me respondeu. Ele tá mais que certo mesmo. Ele não vai, mas... Se foda, você e seu Palmeira. Time de buceta da porra. Eu não tô falando do Palmeira, falando do São Paulo, você não cala a porra da boca. É a mesma merda, velho. Dois times ruins, um da cu e o outro também. Bata um carneiro, bata um carneiro pra você então aí, ô cosplay de Renilson, é. Beleza. Cala a boca. O assunto é futebol, você cala a boca, viu, Vitor? É, oi. Beleza. Futebol. Quase, velho. Foi com a batulha na praia. O pior se você é RB, quer falar de futebol, Zé. A batulha na boca calada. Nossa, amarela e azul aí, viu? Ah, eu não vi nenhum. E flamenguista. Oi, chamou? É, igual o Cipri. O Cipri queria comer a Bia, doidinho, velho, doidinho na PGS, doidinho, de maluco, de maluco. Cê viu, cê viu, não foi, Jaba? Cala a boca. Cê viu, né, Jaba? Eita, pô, deu rodada de oito reais. Caramba. De pagar é bom, pô. Rodada de quanta, pai? Oito. Ele não paga ou não. Ficou baixo demais, ó. É, daí era grande hoje, né? De bombas, sulos, abrimos. Quase, segundo o gol do São Paulo, ó. Quase, quase. Abre alguma coisa. Abre, né? Olha o... A do Glego. A do Glego. A de não, tá, Glego? Eu ia dizendo, Jabaô. Aí cês vão passar de fase, pegar essa porra desse Botafogo aí, cês vai ver. Vai ganhar. Botafogo, Botafogo. É, se cês não ganhou da gente, imagina a deles. Cara, e como é que é o negócio? Já ganhou do Palmeiras, né? Perde todos, botou um, ele finge. Do Botafogo, pra não perder pra gente. Tem que combar três vezes, aparentemente. É, mas não comba não. É, mas não comba não. Peraí, deixa eu ver se ela comba, pelo menos assim. Matar maçã. É, mas o São Paulo perdeu um jogo desse aí, com um time nada a ver, tem que ter um time do Botafogo. É mais fácil. O Zanfa, o Zanfa. O Zanfa, o Zanfa. O Zanfa, o Zanfa. Ela tá se passando de ficar, calado. É, deve ser. Ah, se quiser trigo ontem, né? O Palmeiras jogou mal ontem, que foi isso. Porra! Não, isso aí, isso aí, só levou três gols, só três gols, tranquilo. Levou dois gols, jogou bem pra caralho. Aonde, gente? Já troca de maga época. Você está maluco, velho. Foi dois gols em oito minutos. Nos dez minutos final. Mas não dá nem pra falar, viado. Não foi, que dez minutos final? Almo. No começo do segundo tempo. Sempre assim, Neterno. Só a rapaziada que viu o jogo aqui. Eu vou ter que conhecer o The Boy, o Victor. Eu vou assistir. Só a rapaziada que viu o jogo. Pra apanhar e ficar calado. E eu tô vivo, Keb. Ah, eu tô morto. No primeiro tempo, no primeiro tempo perdeu muito. Caralho, seis centinhos, Neto. Seiscentos e quarenta e oito, bem tranquilo, bem relaxado. Resolvido o jogo no primeiro tempo. Não resolveu no primeiro tempo. E abriu só 20x, hein. Tivemos que ser aberto um negócio verdadeiro aí. Se ele abre cem, era três mil, pô. Opa, escáter, calma. Aí você já pega, bota fogo. Não, olha aí que crueldade. Ah, não! Cala a boca, Zofa! Desculpa. Eita porra. Foi áudio, foi? Conversando o posto aqui, a porra dos caras da FBI fugiram. Os ladrão fugiram. O FBI quase pegou o bandido. É o quê? Pra quê? Qual o jogo que ele tá jogando? É que ele tá jogando em oito reais ali, ó. Por isso que... Tá não? É não. Dois e quarenta. Dois e quarenta. Isso aqui é bola na trave no último minuto. Caralho, o deposituário tá grande aqui. Uma diária que ela paga. Cubinho, eu que peguei um bônus, já tava faltando cinco giros e ele não acertou mais. Na verdade vai ser o deposituário. E eu que tô perdendo ele aqui desde cedo e até agora nenhuma chance de... Aí, aí, toma aí. Passa essa blete aí, meu irmão. E eu que conheço vocês. Olha o beijinho, salu, velho. Entendeu? Olha aí, ó. Olha agora, hein. A hora é agora, Zofa. A hora é agora, velho. Fora boa, Zofa? Alguma hora nós temos que dar sorte em alguma coisa, velho, na vida, né? Pode ser só merda, velho. Pera aí. Você farmou? Esse bônus era que eu demora. Cara, que belo lugar, hein, Vitor. Escolhi meu ovo aí, Vitor. Olha aí, Cassio, pegou, né? É um suco, né? Mas não tem muita coisa pra sugar. Ah, tem. No meio, no meio, não. É, isso aqui é tipo a minha ex. Não tinha muita coisa pra sugar. Mas não tem nada, nada, não tem nada. Ela só ia dar se pegasse no meio, o último, velho. Eu não posso falar mal de mim? Pode, pode. Eu não posso falar que ela não tinha muita coisa. Ela partiu meu coração? Ela partiu meu coração? Sim. Pera aí, nem falar mal mais de mim eu gosto. Ela pode ficar batendo áudio de tudo, velho, aqui, velho. Ela partiu meu coração. FBI, porra! Casa de polícia, Zofa, vou pegar que ela é fraca e volta. Calma aí. Ai, para, Vitor. Polêmio. Isso aí é muito polêmio, viu? Cuidado com isso aí. Vou localizar a ficha aqui, ó. Vamos localizar. Isso aí é polêmio. A, B. Qual é? O cara fez a mãe comprar a caixa vazia pra botar a fray dentro e falar que era nova. Não, para com isso aí, gente. Já foi, já. Mais de um ano já, né? O que é isso? Holy House e Bônus, e aí? Eu falei que meu pinto é pequeno. Recolher aí, qual? Agora, pera aí, gente. Você vai fazer um gamble ou vai recolher? Será que vai pingar ali? Eu vou recolher. Não. Primeira gente vê como é que é esse. Recolhe a primeira, isso. É, porque do jeito que tá, é capaz de perder o outro, né? É, entendeu? Deixa eu ver como é que o bicho tá vendo aqui. Primeira recolhe, depois vai pra loucura. Tô aqui no armazém, então eu vou pegar a mala aqui. Tem que ter coragem, gente. Tem que dar gamble até o fim. Isso. Não vai. Eu vou pegar, mim. Mas eu já recupero o que eu gastei aqui. Essa aí, velho. É Gouldy Featress. Gouldy Featress. É 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 Gouldy Featress, é? Melhor que o Portugal. Pegou, né, Zanf? Miguelito! É o THCB, Miguelito. É Big Win.